Olá meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim com a tia. Graças a Deus está tudo maravilhosamente bem. E nós chegamos a essa terça-feira assim ó, bem animados, bem animados mesmo. E hoje nós teremos mais uma aula de que? De que? De que? De ciências. Isso mesmo, aula de ciências. E nas últimas aulas nós falamos muito sobre plantas. E hoje? Hoje é, vamos continuar falando das plantas. Nós já vimos que as plantas são muito úteis, não é? Plantas são muito úteis, muito mesmo. É verdade. E nós vamos continuar falando dessa utilidade. Vimos que elas são úteis na nossa alimentação. Ou seja, nós comemos. Vimos que elas são úteis na fabricação de medicamentos, não é? Ou seja, nos chás que nós tomamos. Mas, não somente em chás. Nós tomamos uma batida de plantas para a gente ficar forte com mastruz e leite. Que eu não falei para vocês porque senão eu ia dizer para vocês tomarem um pouquinho. E hoje nós vamos ver a utilidade dessas plantas em outras coisas para vocês verem como as plantas são úteis. Além de purificar o ar que nós respiramos, elas servem muito, muito, muito mais para nós. Nós ingerimos, ou seja, nós comemos algumas plantas. Vimos que nós comemos plantas da raiz, o caule, as folhas, as flores, o fruto. Pois é. Mas não é só nisso. As plantas também são úteis na fabricação de tecidos. Deixa eu passar a página aqui, enganchou? Ó, tá vendo essa blusa aqui que a tia tá vestida, linda, maravilhosa, o tecido dela? É algodão. É de algodão. E o algodão vem de onde? Pois é. Você já parou para pensar? Já parou para pensar? Olhou para o guarda-roupa, ou para a mesa, ou para a porta da casa de vocês e pensou, de onde veio essa porta? Já olhou para o rack da casa de vocês? O painel, não sei. De onde vem esse painel? Já olhou para a roupa de vocês e disse, como foi que isso aqui foi feito? Já pegou um lápis e imaginou como esse lápis foi feito? Pois é. Eu estou aqui hoje para tirar algumas dúvidas, né? Para esclarecer algumas curiosidades. Olha, a aula de hoje está parecendo aqueles vídeos chiques de YouTube que tiram curiosidades. Pois é, porque vocês estão aqui para aprender. Aprender muito, muito mesmo. Primeiramente, vocês vão pegar aquele livrinho que a tia mostrou lá no início e abrir na página 99. Vamos lá? Corre, 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 corre. Pegou o livro e abriu na página 99. Na página 99, nós já estudamos uma parte dela. Só que lá embaixo tem assim, a utilidade dos vegetais no vestuário. O que é vestuário? É aquilo ali que nós vestimos. E lá aparecem esses três, que está assim, né? Na horizontal. Só que a tia vai colocar aqui na vertical para ficar mais fácil. Tá bom? Aparecem essas três imagens. Justo! Aparece esse lá de cima, que é o algodão. algodão. Esse aí é o algodão. Esse algodão é utilizado para fabricar roupas. Essa minha roupa que eu estou vestida aqui hoje, ó. Vim especialmente para mostrar para vocês. É de algodão. Esse algodão aí é aquele mesmo também, que é utilizado para as mulheres limpar a unha. que também é utilizado lá no postinho, depois que a gente vai lá e toma uma vacina. Bota o algodãozinho aqui e sai. Não chora não. O menino não chora não, que a tia também chora. A tia também não chora não. Sai lá. Pois é, o algodão. Esse algodão aí é utilizado na fabricação de tecidos. Justamente. Na segunda imagem, vocês têm o linho. Esse linho aí também é utilizado na fabricação de tecidos. Inclusive, tem um tecido que tem esse nome. Linho. Pergunta aí para a mamãe. Mãe, tem esse tecido chamado linho? Que ela vai responder para vocês. E quando ela responder, vocês vão dizer, aqui, mostra aí no livrinho de vocês a segunda imagem. Diz, o linho é feito desse vegetal. É sim, o algodão é extraído do vegetal lá de cima. E o linho é feito desse vegetal. Aí. Muito bem. O linho é um tecido nobre, né? É caro. Já o algodão também é um tecido muito bom, mas já é mais barato. E, por fim, nós temos o sisal. O sisal também é utilizado na fabricação de tecidos. Diversos tecidos. Então, as roupas que nós vestimos, tá bom? Os nossos shorts, nossas saias, nossas blusas, né? Nossas calças. Vem do vegetal. Gente, que interessante. Você já imaginou que a calça que você vai para a escola, a calça que você vai para a escola, vende um vegetal? Pois é, vende um vegetal. E não é só na fabricação de tecido que os vegetais são úteis, não. na fabricação de outras coisas. Então, você vai pegar o seu livro e passar uma página. E nós vamos para a página 100. A mesma que nós vimos os chás. Gente, eu adorei os vídeos dos chás de vocês. Ficou muito, muito, muito legal. Gostaria de parabenizar a todos. Fiquei muito feliz em ver que vocês gostam de chá. Chá faz muito bem para a saúde. Não é? Parabéns. A tia queria abrir esse parênteses e falar isso para vocês. E vamos ver em que mais os vegetais são úteis. Lá embaixo diz assim. Os vegetais são úteis na construção das casas. Algumas casas são feitas de madeira. Certo? Vocês já viram aquelas casas que têm coberto de palha? Chamado coberto de palha. As casas de alvenar. E aquelas palhas vêm de onde? Dos vegetais. Olha aqui uma casa coberta de palha. Então, essa cobertura dela, tá? É de vegetal. A palha vem do coqueiro. Tá? Então, é um vegetal. Outra coisa, é utilizada a madeira na fabricação de móveis. Lembra que a tia perguntou se você já parou para pensar de onde é que vem a mesa, as cadeiras. Se as cadeiras de vocês aí forem de madeira, viu? Porque tem muitas que são de vidro, de mármore. A porta, a porta da minha casa veio de um vegetal. Pois é. Veio de uma árvore. O guarda-roupas. O armário. Não é? O painel que coloca a TV. Tudo isso veio de uma árvore. Vocês estão vendo como as árvores são importantes? Vou já comentar uma coisa com vocês. Já, já. Outra coisa, instrumentos musicais. Instrumentos musicais, tia? Como assim? Observem esse violão. Esse violão, ele é feito de madeira. E a madeira vem de onde? Da árvore. E a árvore é o quê? O vegetal. Justamente, então, este violão veio de um vegetal. Assim como a minha blusa. Instrumentos musicais. E não só o violão. Temos o violino, temos a viola. Diversos instrumentos musicais são feitos de vegetais. Outra curiosidade é na fabricação de papel. Não, tia. O eucalipto é utilizado para fazer papel. O eucalipto é utilizado para fazer papel. Agora, tia, não sabe explicar exatamente esse processo. Passo, passo. Mas eles derrubam o eucalipto, levam para a fábrica e produzem o papel. E também, ó, a produção de lápis. Escutem. É, esse lápis é feito de madeira. De madeira, tia, mas é tão levinho. Pois é, é uma madeira específica. E eles retiram a madeira, cortam bem bonitinho, em formato cilíndrico. Colocam o grafite dentro. Grafite, eu já expliquei para vocês que é a parte que escreve. Viu? Bota o grafite dentro. Pintam e, ó, fica esse lápis lindo que vocês têm aí, que eu tenho aqui em casa, que eu adoro escrever de lápis. Então, tia, os vegetais são utilizados para tudo isso? E como é que eles têm tantos vegetais assim, tia? Vou contar para vocês. Eles derrubam as árvores. Mas, algumas empresas, a maioria delas, reflorestam. O que é o reflorestamento? É plantar outra árvore ali. Eles derrubam a árvore. Mas, depois, eles colocam outra mudinha. Lembram como é que as árvores se reproduzem? Que é por meio da semente ou por meio de mudas? Pois é, eles colocam outra mudinha ali para que aquela árvore cresça e, depois, eles possam utilizar também. Então, não pode simplesmente derrubar as árvores. Tem que replantar, tem que reflorestar. Por isso que eles podem fazer isso. Porque eles reflorestam, eles plantam de novo. Vamos conhecer algumas árvores que estão aí no livro de vocês, na página 100, que são utilizadas para esse processo. O primeiro, nós temos a peroba. Já viram falar óleo de peroba? Pois é, o óleo de peroba é tirado dessa árvore, a peroba. E ela é uma árvore muito, muito forte, uma árvore muito boa, uma árvore nobre. Ela é utilizada na fabricação de móveis. Então, a peroba é utilizada na fabricação de móveis. Outra árvore também utilizada na fabricação de móveis é a cerejeira. Olha que linda, gente! Toda rosinha. E olha que eu não sou muito fã de rosa, mas ela é linda demais. A cerejeira também é uma árvore que é utilizada na fabricação de móveis. Tá bom? Essa cerejeira é utilizada na fabricação de móveis. E nós também temos o pinheiro. O pinheiro também é utilizado na fabricação de móveis. Para a fabricação de móveis, eles utilizam madeiras muito boas e resistentes. Para que com o passar dos anos, elas estejam ali, firmes. Elas estejam fortes. Por isso que eles procuram árvores específicas. Então, foram quais? O pinheiro, que é esse aqui. A peroba e a cerejeira. Já a árvore que produz o papel é essa aqui, ó. É o eucalipto. O eucalipto é uma árvore que a gente vê muito aqui na nossa cidade. Vemos muito eucalipto na nossa cidade. Quando vocês estiverem passeando por aí, peçam Mamãe, me mostrem uma árvore de eucalipto. O eucalipto, ele não é só utilizado para a fabricação de papel. Mas o eucalipto também serve de forma medicinal. Ou seja, serve para remédio. Então, as árvores têm uma gama imensa de utilidade. Por isso que nós devemos cuidar, preservar as árvores. O que é preservar? É não cortar. E se porventura houver a necessidade de cortar a árvore, nós vamos fazer o quê? Replantar, reflorestar. E aí, viram como a árvore tem necessidade na nossa vida? Como nós necessitamos das árvores? Como elas são úteis em todo momento? Até na nossa roupa, gente! Pois é. Então, nós temos que cuidar. E a aula de hoje é essa. Gostaram das curiosidades? Gostaram de saber que a nossa roupinha vem de um vegetal? Que legal! Que a nossa porta vem de um vegetal. Pois é. Que o nosso papel vem de um vegetal. E o vegetal é muito importante. Os vegetais, as árvores, são muito importantes para a nossa vida. Então, cuide, preserve. Ok? Um grande beijo. Fiquem com Deus. A tia vai deixar as páginas 101 e 102 para vocês responderem aí. Tá bom? São atividades bem leves, assim como os vegetais. Ó, um grande beijo. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Um abraço bem gostoso e apertado. Tchau!